Sente o sabor, principalmente do café. O café é uma delícia, sem açúcar, não é? É divino. Tão frita. Tão frita. Mas, ó, sabe o que a gente pensou agora? Pelo menos não precisa tirar o adoçante dela pra gente sair falando, ah, é o adoçante. É o adoçante. Tudo bem. Mas pelo menos uma semana testar sem adoçante. Sete dias, comendo coisas naturais, bastante sucos, vitaminas, e a gente tirar o adoçante por sete dias. Se a gente não dá uma recuperada, né? Porque às vezes melhora, não vai custar nada pra ficar sem adoçante. É. Se tiver muito difícil, uma gota de estévia. Mas é uma, tem que ser dado por nós, e não por ela. Tem que a gente dar uma gota. Porque ela aperta o tubinho. Ela sempre apertou, e aí faz aquele esguicho todo lá. Vovó, pensa bem. Se a gente resolver esse problema. É.